Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Ele falou aqui assim ó, é, monarca, o Bolsonaro acabou com o combate à corrupção no país e o Lula, todos já sabem que é um bosta. Tanto a direita e a esquerda está radicalizada, você acha que vai ter uma guerra civil? Cara, eu acho que o clima da sociedade está acirrando a um ponto que pode se tornar possível uma guerra civil eventualmente, com certeza. Eu acho que vai acontecer? Não, não acho que vai acontecer. Brasileiro não entra em guerra, meu irmão. A gente não entra em guerra nem com os outros, vai entrar em guerra com a gente mesmo e seria horrível se acontecesse, entendeu? Mas o brasileiro não é esse tipo de pessoa que sai pra pegar em armas, pra lutar pra algo assim, eu não vejo, entendeu? E a guerra seria quem contra quem? Ah, bolsonarista contra petista, né? Mas será que as pessoas se importam mesmo de verdade a ponto de quererem guerrear? Eu acho que não. Então, eu acho que não. Tem uns malucos aí, obviamente, mas a maioria das pessoas ela quer que se foda, velho. Ela quer ter a família dela, ter um bom emprego, comer bem, assistir um filme, jogar, fazer exercício, estudar. Ela não quer guerrear, nem quer guerrear, mano. Quem quer guerrear, velho? Guerra é uma das coisas mais... é o cenário mais absurdo e caótico que a humanidade consegue produzir. A guerra é horrível, então eu não acho que é o interesse de todo mundo isso. Mas realmente, mano, o Bolsonaro não dá pra falar que ele foi bom contra a corrupção. Ele fala que não existe mais corrupção no governo dele, o que é questionável isso. Mas o fato é, existiu muita corrupção no passado, todo mundo sabe disso. E a gente não vê nenhum cara influente da política que a gente meio que acha que é corrupto, meio que tem certeza. Você não vê esses caras sendo perseguidos judicialmente. Você não vê nenhuma denúncia mais acontecendo. Você não vê ninguém... Quem foi o último cara que foi político que foi preso? Não tem, não tem. E você acha que acabou a corrupção mesmo? Acabou o caralho, velho. O Brasil foi fundado na corrupção. É a forma com que as coisas funcionam aqui. Por que você acha que o Lula roubou tanto? Ele roubou tanto porque ele precisava de dinheiro pra financiar o esquema político dele. E também queria pra pôr o bolso, né? Então a corrupção não acabou. O Bolsonaro foi ruim contra a corrupção. Ele não foi um bom presidente contra a corrupção. Desculpa aí os caras que gostam do Bolsonaro, mas essa é verdade, você tem que admitir. E acreditar que o Bolsonaro acabou com a corrupção no país, você tem que ser muito ingênuo. Você tem que ser uma criança, pra ser sincero. E é, eu realmente não vejo muitos pontos positivos pro Brasil. Sabe qual que eu acho que é o problema da corrupção? Ela tá tão realizada no sistema político que todo mundo, pelo menos as pessoas mais poderosas dentro do sistema, Elas têm o rabo preso com corrupção. Então, meio que você começar a perseguir corruptos iria acabar desestabilizando todo o cenário político. Você ia prender todo mundo, porra. Vai prender todo mundo. E aí o que que acontece? Caos, né? Então eu acho que os políticos têm, além de medo de ser preso, Eles acham que vai dar um caos político se a gente começar a perseguir a corrupção. Mas eu também não vejo um país melhorando sem que a gente persiga a corrupção, entendeu? Porque se a corrupção é deixada em xeque, é deixada livre pra rolar, Qual o incentivo das pessoas não fazerem a corrupção, né? O Brasil é um país complicado, cara. Por isso que eu quero sair daqui, inclusive, também. Aqui não tem... Não sei se tem solução, não, cara. Eu não quero parecer derrotista mais. Eu não enxergo. Eu não enxergo como que vai mudar as coisas, assim. O Bolsonaro se propôs, no começo da campanha, de ser uma mudança nisso tudo. Mas a verdade é que... Acho que o melhor que ele pode alegar é que ele não usou da corrupção assim, Da forma com que o PT usou. Isso aí eu acho justo. Ele diminuiu, pelo menos, a corrupção no executivo. Isso aí eu acho uma afirmação justa. Mas, de longe, ele não acabou com a corrupção e nem atacou esse problema fortemente de verdade.